Olá, Vicky andando de skate nas pistas do Vale do Sol. Olha que legal que ficou aqui, para quem gosta, quem é da vibe do skate. Gente, muito da hora que ficou aqui, muito legal mesmo, Vicky! Nossa, que lugar lindo, relaxante, gostoso, com as pistas praticamente só para Vicky. Então faz, olha que bancada, gente, olha que beleza! Essa é isso! Aqui! Tchau! Tchau! Tchau.